Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar da ETAP, hoje com o tópico sobre ETAP Dicas e Truques, utilizando o ETAP 14, que foi o nosso último lançamento, para aumentar a produtividade dos seus projetos. Como todos já sabem, meu nome é Leandro Toniello, meu e-mail é leandro.toniello.etap.com Se tiver alguma dúvida, algum comentário para fazer, fique à vontade para me enviar um e-mail ou nos contactar através do nosso telefone aqui no Brasil, no nosso escritório, que fica em Ribeirão Preto, no telefone 16-3877-1038. Ao final desse webinar, nós iremos responder as perguntas e respostas através do chat. Convimos mais uma vez a nos visitar nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, onde está disponível todos os outros webinars que foram apresentados e na nossa comunidade no LinkedIn. Convido mais uma vez a fazer o download da versão demo, já está disponível o download da versão 14 do demo. É só acessar o nosso site, na etap.com, na parte superior à direita, em Baixar o demo. Agora vamos dar início ao webinar de hoje, com o tema de Dicas e Truques, utilizando a etapa 14 para aumentar a produtividade. Nós vamos ver nesse webinar a nova plataforma do ETAP em 64-bits, sobre o banco de dados, a nova aparência dessa versão, como ela é rápida, tanto para a performance gráfica e da parte de cálculos, os novos gráficos, a ferramenta auto-build, data block, o analisador de resultado de curto-circuito e o data exchange. Sobre a plataforma 64-bits, hoje o ETAP funciona somente em sistemas operacionais 64-bits. Isso nos dá uma performance muito maior, melhor desempenho para grandes sistemas, rápidos cálculos e também não tem mais limitação de memória, como os softwares em 32-bits possuem uma limitação de 2 GB de memória. Também utilizamos automaticamente multinúcleos da CPU, proporcionando também melhor desempenho. E utilizamos as últimas tecnologias de software empregada. Na versão 14 do ETAP, houve uma migração da base de dados do Access para o Microsoft SQL. Isso nos permite um maior desempenho para sistemas muito robustos, muito grandes. Com isso, se você possui versões anteriores do ETAP, conforme a versão 12.6, por exemplo, quando você for abrir esse novo projeto na versão 14, automaticamente a gente vai fazer toda a conversão do banco de dados para o Microsoft SQL. Com relação ao novo layout, nós possuímos um novo gerenciador de sistema, onde possui janelas flutuantes ou podem ser fixadas, que possibilita você analisar alguns tipos de informações resumidas no próprio gerenciador de sistema. Mudou também um pouquinho a parte de organização, onde nós apresentamos os componentes, sistemas, componentes de distribuição, e a parte da base de dados multidirecional, e também os livros de regras e biblioteca. Vamos ver isso como funciona no software. Esse é o novo layout do ETAP 14. Verificam que nós tivemos algumas alterações sobre os ícones dos componentes. Foi adicionado um ícone específico para um módulo de arco elétrico. Verificam que os ícones também são animados. E aqui é onde está a parte do gerenciador de sistema, onde nós temos aqui todos os componentes do diagrama unifilar. Temos toda a parte da banco de dados multidirecional, onde nós temos as configurações, as apresentações, onde eu posso ver meus TCCs, os estudos de casos que foram configurados, e assim por diante. Depois aqui as bibliotecas e os livros de regras. Então essa parte ela pode ficar fixada, ou se você pode tirar ela, ou você pode voltar, você pode fixar, ela pode ficar flutuante no teu sistema. Então isso é uma vantagem de uma forma muito melhor organizada nessa nova versão. O ETAP 14 também foi projetado para gráficos de alta resolução. Então nós utilizamos essa nova tecnologia, tanto para a parte de visualização do diagrama unifilar, também quanto na parte do GIS, para fazer a parte de sistema de informação geográfica que o ETAP possui para os sistemas de distribuição. Isso nos possibilita uma alta resolução e uma rápida performance gráfica para manusear o diagrama unifilar e uma alta qualidade na visualização, como pode ser visto aqui na figura. Um exemplo disso, como que era na versão 12 do ETAP e agora na versão 14. Então todos os símbolos ganharam alta definição, com alta qualidade, para poder trabalhar. Aqui também foi a capacidade de extensão de zoom, onde a gente consegue dar uma extensão de zoom muito maior na versão 14, no determinado componente. E uma outra ferramenta que foi adicionado recentemente também é a conexão diagonal. Então agora nós não precisamos ter uma conexão reta, nós podemos ter também ela em diagonal. Na parte de simbologias das linhas, nós tivemos uma melhoria na visualização das linhas, podemos agora otimizar essa visualização, conseguindo controlar qual é o espaçamento, qual é a grossura dessas linhas, para poder manusear na parte de impressão e também na parte de visualização do próprio unifilar. Na parte de simbologia, conseguimos ter uma pré-visualização dos símbolos e até para controlar o seu tamanho. Então a gente pode selecionar, clicando no símbolo através do botão direito, ele apresenta para nós cinco opções, das quais eu posso escolher entre a simbologia ANS e EC e pré-visualizar esse símbolo antes de selecioná-lo. Apresentando essa ferramenta no software, nós podemos ver no botão direito, eu tenho a parte de símbolos e eu posso alternar esses símbolos já pré-visualizando o que eu vou fazer. Por exemplo, consigo alterar o tamanho dele dentro do próprio diagrama unifilar. Agora vamos falar de uma ferramenta fantástica que o Etapa disponibilizou na versão 14, que é chamada Auto Build. Nós já fizemos um webinar específico sobre esse tema, de onde a gente conseguiu no projeto exemplo reduzir o tempo de construção do diagrama unifilar em mais de 66% do tempo. Então, a gente consegue reduzir horas de engenharia na construção de diagramas unifilares em apenas minutos. Então, ele é muito rápido e intuitivo e você elimina o processo de arrastar, soltar e conectar. Então, ele é sempre baseado em regras que são definidas pelo próprio usuário desses espaçamentos e alinhamentos automáticos que te possibilita criar o diagrama unifilar de forma rápida e intuitiva. Vamos verificar como funciona isso no software. O processo tradicional de construção do diagrama unifilar, ele se baseia basicamente em clicar nos componentes, né? E você colocar e soltar no diagrama unifilar. Então, essa é a forma tradicional de se criar. Então, eu tenho que clicar no componente, arrastar ele para unifilar e soltá-lo. E depois eu preciso fazer o quê? As conexões desses componentes. Então, aqui eu tenho essas conexões. Vou adicionar agora um cabo, mais uma barra. Conecto eles. E aqui embaixo eu vou conectar. Expandir a barra. E conectar alguns motores. Veja, o processo é simples, porém, trabalhoso. Então, agora vamos construir esse mesmo sistema com a ferramenta do AutoBuild. Então, ele é baseado em regras. Eu habilito ele através desse ícone. Aqui eu tenho as regras onde eu vou considerar os espaçamentos entre os componentes. E depois eu vou fazer a construção. Então, basta eu, com ele habilitado, basta eu adicionar, por exemplo, a concessionária. Com ela selecionada, ele já fecha quais são os dispositivos que não podem ser conectados a ele. Então, eu venho. Agora eu clico na barra. Clico no transformador. Clico novamente na barra. Clico outra vez no cabo. Mais uma barra. Motor, motor, motor. E um lamp. Então, eu consigo criar o mesmo lifilar com muito menos clique. Muito mais rápido. economizando muito tempo. Sem contar a qualidade do resultado. Porque aqui já está todo alinhado. Esse outro que eu tinha criado primeiramente, eu preciso alinhar todo ele para poder utilizá-lo. Ou exportá-lo para o AutoCAD para criar um documento. Já no AutoBuild, ele já vem totalmente padronizado nos espaçamentos dos componentes que você pré-estabeleceu. Então, isso é uma ferramenta muito poderosa que auxilia bastante na construção dos unifilares. Uma nova função que veio na etapa 14 também foi a propagação de tensão. Essa propagação de tensão, ela funciona para que quando você deseja mudar a característica daquele nível de tensão, então ele vai do ponto que você determinou na hora que você aplica, ele vai correndo até parar em um transformador. Então, ele faz toda a alteração de todas as tensões dos componentes para aquela que você selecionou. Vamos ver como que funciona isso. A ferramenta de propagação de tensão, na verdade, ela já existe no ETAP, porém, quando você constrói um novo sistema e as tensões estão em zero. Então, por exemplo, nessa barra 14, aqui a barra 15 está zero, se você olhar o transformador está todo zerado. Quando eu adiciono, no caso, na barra 14, uma tensão de 13,8 KV e aplico, veja que a barra 15 que estava zero passou para 15, as cargas também foram para 13,8 KV e o secundário do transformador também foi para 13,8 KV. Então, ele já existe essa parte de propagação de tensão, porém, vamos supor que esse valor não era correto, eu entrei com o valor errado, não era 13,8 KV, mas sim 4,16 KV. Se eu tiver que alterar isso agora, eu precisaria nas versões anteriores entrar componente a componente e alterar as tensões, não basta somente eu vir aqui mudar para 4,16 e todas as outras tensões mudariam, não funciona dessa forma. Porém, com essa nova ferramenta de propagação de tensão, eu venho, ela fica localizada aqui na barra superior, junto na barra de ferramentas do autobuild, eu vou selecionar qual que é o nível de tensão que eu vou aplicar aqui, seleciono o equipamento, no caso a barra, e aí eu tenho aqui o ícone ou o botão que vai fazer toda a aplicação e vai estender todas as a tensão para todas as outras componentes. Então, a hora que eu clico aqui, a barra 15 mudou para 4,16, se eu for lá no transformador, o secundário dele mudou para 4,16, a carga mudou para 4,16 e assim por diante. Então, isso auxilia um grande produtividade, muito grande também, nessa parte de propagação de tensão. Um erro muito comum que o pessoal costuma acontecer, é que as tensões das barras estão em cavência. Então, vamos supor que essa barra 11 fosse uma barra de baixa tensão. Então, quando o usuário vai entrar com valor, ele fala 480 volts, ele vem aqui e coloca 480 volts e não nota que o valor está em KV. Então, na hora que ele faz isso no início e dá o aplicar, todas as barras dos motores e transformadores foram para 480 KV e não 480 volts. Então, isso agora, se eu quiser alterar isso, basta eu vir aqui no propagação de tensão, mudar o valor para 0,48 e aplicar. Então, ele vai fazer a correção de todos os outros elementos que estão nesse nível. no mesmo nível de tensão que ele está. Então, isso é uma ferramenta que ganha produtividade e ajuda o usuário no seu dia a dia. Outra ferramenta que foi adicionada na versão 14, que foi uma ferramenta muito solicitada pelos nossos usuários, é o data block. O que seria o data block? ele apresenta qualquer tipo de informação, seja ela propriedade dos dispositivos, resultado das análises ou monitoração em tempo real no próprio diagrama no infilar. Isso possibilita você fazer uma análise muito mais rápida, visualizando todos os resultados ou alguns dados no próprio diagrama no infilar. Você pode ter várias combinações, você pode misturar data blocks, porque ela é inteligente, conforme nós vamos ver. você pode personalizar e colocar aquilo que você deseja para estar apresentando no próprio diagrama no infilar. A barra de ferramentas do data block fica localizada aqui na parte superior central, ao lado do auto build. E aqui a etapa já te fornece alguns templates já de configurações para você apresentar no seu diagrama no infilar. Todos esses templates são editáveis e você pode criar as informações que você queira. Então, o data block nada mais é do que você disponibilizar para visualizar no diagrama no infilar quais as informações que desejar. Para poder fazer a edição, basta você clicar nesse ícone no editor, ele vai abrir a caixa de configurações do data block. Então, aqui eu tenho a parte de todos os componentes. Então, as informações que eu vou mostrar serão por componente e essas informações podem ser classificadas em propriedades, resultados de simulação ou através de resultados em tempo real. Então, por exemplo, vamos criar um aqui para apresentar. Então, eu vou criar um novo. Vamos chamar ele, por exemplo, de fluxo de carga. Aí ele veio do zero. Então, eu vou, por exemplo, colocar qual seria o nome dele. Então, seria o ID. Então, eu basta seleciono e apresento para cá. Vou colocar qual seria a tensão base dele. E depois, eu vou querer colocar a tensão de fluxo de carga. Ou seja, o resultado da simulação de fluxo de potência. Então, eu venho aqui e agora eu vou colocar a opção tensão. Na hora que eu clico, eu tenho essas três opções para apresentar para a barra. E só para facilitar aqui, vamos pegar um transformador somente de dois enrolamentos. Vamos adicionar aqui qual que seria, por exemplo, vamos voltar lá, vamos apresentar o ID dele. Também. E voltar para o resultado e apresentar o resultado de fluxo de potência. Nós vamos colocar qual que é a potência ativa que está passando e a potência reativa que está passando. e os amperes. Ele também tem a opção de você visualizar essa configuração que você acabou de criar. Isso é conforme vai ser apresentado. Eu posso até alterar aqui, por exemplo, de vez KW Flow, eu posso colocar P igual. Por exemplo, colocar aqui Q Igual e aqui I Igual. Veja que ele já automaticamente ele já muda a visualização. Então, na hora que eu faço isso, dou um OK. Aí eu preciso habilitá-lo. Para habilitá-lo, basta eu selecionar aqui qual que é. Veja que ele criou o template fluxo de potência, ou fluxo de carga, eu seleciono ele e vou habilitar agora para apresentar os valores. Veja que ele já apresenta os valores conforme eu selecionei. Então, aqui tem o transformador, aqui eu tenho uma barra. Ah, vamos supor, essa barra aqui, a barra 3, eu não quero apresentar ela porque ele é um nó. Ela não tem necessariamente, eu não preciso dela. Basta eu selecioná-la, veja que aqui eu tenho, deixa eu dar um zoom maior aqui, eu tenho essa opção de desabilitar ela. Então, eu clico aqui, ela some. A mesma coisa eu vou fazer para essa, por exemplo. Sumiu. Então, eu posso selecionar também quais são os componentes do data block que eu queira apresentar. Veja que ele aponta, o data block está apontando, o bloco está apontando para o seu componente, eu posso desabilitar isso através desse ícone também. Então, pode ser configurado conforme o usuário desejar. Certo? Então, essa é uma ferramenta poderosa que pode nos auxiliar bastante para análise de resultados no próprio Unifilar. nós já desenvolvemos um webinar específico com esse tema. Então, se vocês tiverem interesse, procure o nosso canal no YouTube que tem mais informações. Continuando, tivemos algumas também melhorias em relação ao nosso Compos Network. agora nós conseguimos mostrar ou esconder os detalhes que estão dentro do próprio Compos Network, visualizando também propriedades e resultados dentro dele. E a gente consegue redimensioná-lo e até inserir figuras dentro dele. vamos ver como que faz essa parte dentro do software. Aqui nós temos alguns Compos Network já que já estão prontos, né? Então, eu consigo através dele, veja, que ele apresenta agora as barras que eu posso aumentá-lo, colocar do tamanho que eu quiser. Posso também mostrar, se eu clicar duas vezes eu tenho esse sistema dentro desse Compos Network. Então, se eu quiser visualizar esse unifilar no próprio Compos Network, agora nessa versão 14 é possível. Basta eu estar com o componente selecionado, vir em símbolos e mostrar o diagrama. Na hora que eu seleciono aqui, ele já apresenta unifilarzinho aqui dentro. Então, se eu aumentar essa caixa do Compos Network, ele vai mostrar para mim o que está dentro, a visualização do unifilar que está lá dentro. Então, isso auxilia às vezes a você identificar o que tem lá dentro, né? Você pode, depois que você faz as simulações, ele também apresenta os resultados que estão lá. Vamos fazer algumas simulações. Ele apresenta esses resultados aqui em cima, está apresentando. E ainda eu consigo fazer o que? Vamos supor, isso aqui é a parte de TCE, isso aqui seria a nossa parte de UPS. Eu consigo colocar ainda uma figura aqui dentro. Então, eu vou, só vou diminuir ele aqui um pouco, vou selecionar agora e vou selecionar a opção de figura. Quando eu clico aqui, ele vai mostrar qual seria a figura que eu vou, que eu vou selecionar uma figura para estar apresentando lá. eu já tenho alguma figura aqui, no break, seleciono e adiciono. Na hora que eu adiciono, ele apresenta essa figurinha aí para mim. Aí fica fácil de você montar o sistema de uma forma melhor apresentada, né, ou uma forma mais bonita. Então, aqui eu tenho a figura, na hora que eu clico nessa figura, ele vai levar isso para o meu sistema. ok? Então, isso são algumas alterações que tiveram. Outra alteração que é, agora nós não temos mais limites de pinos para os Compos Network, eu posso ter quantos pinos eu quiser, eu simplesmente vou puxando, vou arrastando e vou conectando entre eles. Isso também nos possibilita um ganho considerável aí em componentes. Então, essas foram as novas alterações para o Compos Network. sobre o autoajuste e precisão, agora ele faz já isso automático para vocês e você também consegue personalizar e colocar quantas casas decimais você desejar para cada tipo de resultado ou simulação. Para visualizar a precisão que está sendo considerada no projeto, é controlado isso através do nosso editor de tema. que também já foi apresentado um webinar sobre isso, se vocês forem ao nosso canal no YouTube, esse vídeo está disponível lá. E na aba formato eu vou ter quais são os parâmetros que eu vou selecionar, qual é a unidade que ele está selecionada, a faixa e a precisão que ele vai considerar. Então, aqui eu tenho para tensão, para ângulo, ângulo da tensão, potência. Então, dentro dessa faixa eu vou selecionar qual é a precisão que eu vou utilizar. por exemplo, vamos visualizar aqui, vamos fazer uma simulação de fluxo de potência e visualizar, por exemplo, as correntes estão com ponto 1, ou seja, a precisão dela está ponto 1. Agora, vamos mudar isso para uma precisão maior. Então, eu venho aqui no formato, venho em corrente, ela está selecionada em amperes e eu vou alterar aqui, por exemplo, para 3 e 3. Ok? Quando eu faço isso, todas as minhas correntes agora passaram a ter uma precisão maior apresentada no próprio diagrama monifilar. Agora, para a parte de filtrar, para você selecionar algum componente na biblioteca, ela vem de uma forma mais fácil, ela segue o estilo do Excel para você filtrar e classificar. Isso na parte de cabo a gente já tinha na versão 12.6 e agora na versão 14 foi adicionado outros componentes. Então, vamos ver aqui como que a gente faz para essa parte. Então, no cabo, se eu selecionar o cabo, na hora que eu venho aqui na biblioteca, eu tenho essa, ela vai aparecer todas essas opções. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 550 cabos. Para selecionar um determinado cabo, não basta eu ficar procurando onde ele está. Eu posso selecionar ele pela frequência, por exemplo, só vou selecionar os 60 Hz, só quero de cabo de cobre com instalação EPR. Ele vai me selecionando. Está vendo? Em cabo de, por exemplo, 15 KV. Então, eu tenho essas possibilidades de cabos de 60, de cobre de 15 KV com isolação EPR. Então, eu consigo fazer uma seleção muito mais fácil, mais rápida para selecionar qual é exatamente o dispositivo que eu estou selecionando para linkar ele com a biblioteca. A mesma coisa acontece, por exemplo, para os fusíveis. Esse é um dos que foram alterados. Na hora que eu clico em biblioteca, ele também tem... Então, eu posso selecionar por fabricante. Então, eu quero só, por exemplo, a BB. Ele já vai apresentar qual é a amperagem dele, ou a corrente nominal dele. Ok? Então, ficou uma forma muito mais fácil de você fazer essa seleção e classificar e selecionar os seus componentes com essa nova ferramenta. Na parte fluxo de potência, foi adicionada a mensagem com status para a convergência ou não. Então, isso serve para você quando você diverge do sistema. Na parte de mensagens, vai aparecer o motivo do sistema não ter convergido. Então, isso facilita você identificar onde você pode estar com algum dado errado e controlado. Para a parte de dimensionamento de cabos, foram adicionados a norma IEC 60502.2, que trata da parte de cabos de média tensão de 1KV até 30KV e a norma francesa NFC15100 de dezembro de 2002. A parte de proteção que envolve o nosso módulo Star, foi criado um novo módulo chamado Star Auto Evaluation que faz a verificação automática e avaliação dos dispositivos de proteção com base em livro de regras que o próprio usuário determina. Então, foi criado esse novo módulo. Esse módulo permite você fazer a visualização automática das curvas se você ver o componente amontante e azuljante para você fazer a coordenação. E ainda ele faz automaticamente seleciona o pior caso para a localização da falta, apresenta tudo em forma de tabelas de resultados e você pode ainda atualizar dinamicamente, ou seja, conforme você vai ajustando ele já faz a avaliação novamente com base nesse novo ajuste que você pré-definiu. E ainda no final do estudo ele te solta uma planilha com os resultados dessa avaliação. Nós também já desenvolvemos um webinar específico sobre isso, mas vamos mostrar, porque esse módulo é muito importante no seguinte sentido de você conseguir visualizar se você cometeu algum erro ou já está assumindo algum erro de compromisso de seletividade ou se você não deixou passar nenhuma proteção ou coordenação no seu sistema. Para rodar a avaliação automática da proteção existem alguns pré-requisitos que são a configuração do livro de regras para ver quais são os critérios que essa avaliação irá seguir e também rodar uma simulação de curto-circuito através do Star e linkar todos os dispositivos de proteção com a biblioteca para ele buscar as curvas gráficas de proteção desses equipamentos. Feito isso, aqui no nosso módulo Star a gente tem a opção do Star Auto Evaluation. Para fazer a simulação basta eu selecionar o trecho que eu quero fazer a análise selecionar aqui Star Auto Evaluation eu clico ele vai perguntar qual que é o nome eu vou selecionar Star Auto clico em OK aí ele vai fazer carregar todos os TCCs que já foram criados ele já faz uma simulação também de curto-circuito e depois vai buscar através dos critérios que foram estabelecidos através do livro de regras comparar todos os resultados e te apresentar de uma forma tabular. Essa aqui é a forma que ele apresenta então ele tem a barra geral as barras os cabos geradores cargas motores transformadores a parte de coordenação dessa mesma forma que eu tenho a possibilidade para alterar esses valores quando forma ou altera os valores ele já automaticamente roda novamente o estudo de avaliação por exemplo vamos pegar aqui o motor esse motor M2 aqui vamos pegar o M5 está mais fácil o M5 ele fala ele apresenta de forma tabular isso né e apresenta também já o TCC então ele está mostrando aqui que esse dispositivo OLH1 que está selecionado aqui que é esse que está em vermelho ele não passou no critério de proteção da curva térmica do motor nem na corrente nominal e nem no picape ou seja o que ele está dizendo aqui quais são as condições a curva corta a curva de dano ou seja a curva de térmica do motor e o seu limite que é de 65.4 o ajuste está em 65.5 ou seja ele não passou nesses critérios como que eu faço agora eu preciso ajustar basta eu vir no componente eu posso pegar automaticamente já vir no componente selecionar aqui uma corrente maior menor perdão conforme a hora que eu faço isso ele já vai rodar isso e passou no critério de curva e passou no critério de aceleração porém não passou no critério de limite de picape porque se nós analisarmos aqui realmente ainda ele continua posso dar um zoom aqui ele realmente está vendo o motor em corrente nominal o dispositivo de proteção irá derrubá-lo então basta eu vir aqui clicar novamente e ir selecionando as curvas então essa aqui foi uma curva muito baixa vamos ver se essa daqui resolve provavelmente essa também não vai resolver pelo contrário resolveu então eu consegui atender todos os critérios porém ele me alerta aqui e para esses critérios nós estamos muito próximos da curva por exemplo se eu dar uma olhada na curva térmica de dano do motor eu estou realmente bem próximo dela e a mesma coisa acontece aqui em cima está vendo na curva de corrente nominal do motor então dessa forma a gente vai conseguindo fazer todas as verificações aqui nós estamos fazendo as verificações para os dispositivos também tem a do transformador e também eu posso fazer as coordenações então eu vou verificando entre esses dois dispositivos CB22 e 23 está coordenado porém entre o CB31 e 32 não está veja uma curva está cortando a outra então ele apresenta para nós aonde apresentou esse tipo de problema a mesma coisa entre 40 e 41 passou no critério porque as curvas não se cortam então ele vai fazendo toda a verificação para você do sistema com base nos critérios por exemplo entre essa curva aqui existe uma perda de coordenação entre o OCR3 e o OCR4 porque apesar de as curvas não estarem se cortando eles não atenderam ao critério de coordenação de ponto 22 que eu estabeleci ou seja esse valor a diferença de tempo entre uma curva e outra é menor como que eu posso verificar isso eu posso simplesmente selecionar os dois dispositivos vim aqui encontrar o menor tempo aplicar e realmente o menor tempo de atuação entre as curvas é 30 quase 32 milissegundos que é inferior aos pontos 22 que eu tinha estabelecido eu posso visualizar meu livro de regras aqui que eu estou selecionando ele está fazendo todas essas análises com base nesse livro de regras eu posso visualizar quais são os critérios que eu estou estabelecendo para a parte para a parte de coordenação entre relé entre relé eletrônicos 12 milissegundos e assim eu vou também entre relé mecânico e eletromecânico ponto 22 e assim eu vou configurando todas as coordenações entre os dispositivos isso aqui é sempre essa aqui na parte de coordenação e na parte de proteção eu posso ter outros critérios então aqui por exemplo critério do cabo critérios para motores de indução transformador de alta tensão de baixa tensão então com base nisso a gente vai fazendo toda a análise do sistema e depois a gente pode exportar isso via relatório também ainda dentro do start tivemos algumas melhorias ou expandimos a biblioteca em mais de novos mil dispositivos entre relés disjuntores e fusíveis então isso é uma evolução que vai tendo constantemente a cada versão a ETAB tem uma equipe dedicada a inserir esses componentes na biblioteca para facilitar o tempo de projeto dos usuários possibilitando a maioria dos componentes hoje mais utilizados no mercado uma outra ferramenta que foi lançada é o analisador de resultado de curto circuito que foi o tema do nosso último webinar onde foi apresentado todas as ferramentas nessa ferramenta ela é possível você comparar vários cenários ou vários relatórios tanto na forma da ANSI quanto na forma IEC de verificar se você tem algum dispositivo que não ultrapassou ou que superou os seus limites para você fazer alguma correção então por exemplo nessa figura verificamos que o CB28 ultrapassou os limites de capacidade para alguns casos então a gente consegue fazer toda essa comparação em uma única visualização verificar vários cenários que o seu sistema pode apresentar e para você verificar todas essas condições operacionais então vamos apresentar só rapidamente mais um mais um exemplozinho rápido então nesse sistema a ideia é rodar duas simulações nós temos uma condição da concessionária e o gerador em paralelo que seria a nossa condição normal desse sistema e ainda eu tenho a condição onde eu tenho o gerador fora então com a condição de gerador fora meu nível de curto irá mudar porque o gerador é uma fonte então eu vou fazer essas duas simulações e comparar os resultados dela então primeiramente eu vou rodar com a situação normal então aqui eu vou rodar um vou chamar o relatório de short circuit normal venho aqui faço a simulação e agora vou rodar com a condição dele com o gerador fora vou chamar esse relatório de short circuit gen out certo então eu criei dois relatórios e agora como que eu faço para compará-los essa é a grande sacada desse analisador ele vai te mostrar em uma única visualização todos os resultados comparando todas as barras esse ainda é um sistema pequeno mas a gente poderia ter sistemas com mil barras cinco mil barras onde não tem sentido você ficar comparando uma a uma então aqui já apresenta como que funciona essa visualização ele apresenta eu estou selecionando a norma que foi a norma ANSI que eu fiz a simulação os dois relatórios que eu nomeei estão aqui aí ele tem no caso aqui eu estou comparando as barras está vendo então aqui qual é o tipo de dispositivo que eu vou comparar e se ele vai apresentar alguma violação desses limites então aqui eu tenho todas as barras qual é a tensão nominal dela e a corrente de curto circuito simétrica no caso aqui para todos esses componentes então posso mudar posso ver a corrente assimétrica então por exemplo para a corrente assimétrica o meu dispositivo não não suportou a mesma coisa a de pico também não então eu tenho porém para a simétrica ela passou posso ver a parte de juntores de baixa tensão para a parte de juntores de baixa tensão eu vejo que o meu CB15 foi superado os limites dele eu posso verificar aqui qual que é a capacidade de interrupção dele do dispositivo que é 22K ou seja está passando 22.78 e 22.79 então essa condição o disjuntor pode ser que ele não vai abrir então eu posso comparar para todos esses tipos de equipamento e também quais são os resultados veja que dependendo do tipo do equipamento muda obviamente o que eu estou analisando e a grande vantagem é que eu consigo comparar todos os casos e também ele mostra um alerta para te apresentar quais foram os que superaram os limites então essas cores representam o que estão dentro desses critérios e se eu tiver mais de 10 casos eu posso ter ainda fazer análise do pior caso 10, 20, 2 acima de 2 eu posso fazer a comparação e o software me mostrar qual seria o pior caso então aqui ele vai mostrar o pior caso e a condição normal ou seja quando está paralelo na configuração normal e os dados normal então ele vai apresentar aqui para mim qual seria o pior caso de todas as simulações que eu realizei então isso é uma forma é uma poderosa ferramenta também para nos auxiliar tanto na parte de economia de tempo quanto na qualidade da análise dos resultados que a gente vai fazer a gente não gasta horas e horas elaborando essas planilhas o software já te dá isso para você fazer uma análise mais qualificada do teu sistema isso também essas duas essa ferramenta de analisador também nós temos disponível no módulo de fluxo de potência e de arco elétrico então a gente sempre recomenda que seja utilizado esses analisadores e a vantagem dele também que ele pode exportar por Excel e finalizando a parte de intercâmbio de dados então hoje o etapa importa do PSS em formato RAW reforçamos a nossa interface com o Intergraph SmartPlan desenvolvemos uma nova interface que importa e exporta com o Aviva Electrical para quem utiliza essas ferramentas é uma poderosa ferramenta que evita você ficar adicionando dados essa interface é uma interface muito poderosa e hoje importamos projetos do SKM Power Tools e do EasyPower também isso de forma nativa disponibilizada nas últimas versões desses softwares então se você já tem algum dispositivo algum projeto dentro desses softwares que nós apresentamos é fácil a gente importar e trabalhar dentro do etapa então eu gostaria de agradecer a presença de todos seria só reforçando eu gostaria de reforçar a importância dessas novas ferramentas que trouxeram essa plataforma 64 bits nova interface gráfica essa poderosa ferramenta gráfica que o etapa tem toda essa parte do analisador de resultado o Star Auto o Auto Building Data Block isso são ferramentas muito poderosas que vão salvar horas e horas e horas de engenharia possibilitando maior produtividade nos seus projetos mais uma vez muito obrigado agora nós vamos responder as perguntas no nosso chat e vamos lá e vamos lá e vamos lá